Muito bem meus irmãos, saí de Belo Horizonte especificamente da Igreja Wesleyana em Palmeiras meu amigo pastor Renato Jabô aqui é o pastor Eliseu Gomes estaremos juntos dia 29 de agosto num grande evento Transformação ninguém pode ser o que não é se não deixar de ser o que é conto com você, espero por você e olha, nunca mais você vai ser a mesma pessoa vai ser melhor em Jesus vamos lá, anote aí 29 de agosto, é um sábado abençoado um abraço pastor Renato estamos juntos mais uma vez em nome de Jesus